A partir de agora você fica com Nossa Saúde aqui na TVAO. Hoje vamos falar de medicina tradicional chinesa, um conjunto de práticas vindas da China, que hoje estão difundidas aí no mundo inteiro, auxiliando na prevenção e combate a diversas doenças. Essas práticas, elas trabalham o ser humano de forma integral, considerando o corpo físico, mental e emocional. Vamos saber mais a partir de agora. Vem com a gente! E a nossa entrevistada hoje é a Thaís Motter, fisioterapeuta, acupunturista, ozonioterapeuta e esteta. Ela é especialista em medicina tradicional chinesa. Thaís, muitíssimo bem-vinda aqui ao nosso programa Nossa Saúde, que prazer! Olá, eu que agradeço o convite. Vamos começar explicando então, né, pro nosso público, o que exatamente é a medicina tradicional chinesa? Quais são os princípios fundamentais? A medicina chinesa, ela é uma técnica de 6 mil anos, né, vinda da China. E ela é um conjunto de, que associa duas energias opostas e complementares, que é o yin e o yang, e se baseia em cinco elementos da natureza, que também tem relação com nossos órgãos, que tem relação com as nossas emoções. Então, tudo isso faz um conjunto e faz com que a gente possa olhar pra esse ser humano de uma forma integral. De que forma vocês levam em consideração, né, esses cinco elementos, por exemplo, ilustra pra gente, pra que fique mais claro? Então, os cinco elementos são água, madeira, fogo, terra e metal. E o mais interessante é que esses elementos, eles têm relações diretas com os órgãos do nosso corpo. Então, quando eu penso, por exemplo, em água, eu vou ter uma relação direta com o yin e bexiga, né, com esses dois, um órgão e uma víscera, que a gente chama. E, além disso, eu tenho uma relação com a emoção. Então, por exemplo, se eu falar em elemento água, yin e bexiga, a emoção é o medo. Quando eu falo em um elemento madeira, por exemplo, eu vou relacionar com fígado e vesícula e eu vou relacionar com a emoção da raiva. Então, se eu ficar muito irritada, eu faço uma alteração energética do meu fígado, da minha vesícula e assim por diante. Você já ouviu falar em gastrite nervosa? Sim. A emoção do estômago é a preocupação, o elemento terra, baço, pâncreas e estômago preocupado. Quanto mais preocupado você tiver, mais alteração do seu estômago. Então, baço, pâncreas e estômago pode gerar gastrite nervosa. Então, é o elemento terra. Então, você vê, tem toda uma relação direta. Então, quando a pessoa chega lá pra você, né, ela tá com uma úlcera, você já consegue identificar o que que tem por trás dessa úlcera? Seria isso? Que tipo de emoções ela vem tendo e que podem ter levado à úlcera? O corpo, o nosso corpo, ele expressa através de dores o desequilíbrio. Então, na medicina chinesa, tudo que está em desequilíbrio gera doença. Então, essa energia, a gente chama de energia vital, o Qi. Essa energia vital nada mais é do que essa energia que circula no nosso corpo. A energia que nós nascemos com ela, a energia que vem dos alimentos, que vem do ar. Então, essa energia, pra eu me manter saudável, essa energia tem que fluir pelo meu corpo e de uma forma harmoniosa, equilíbrio. Então, toda vez que eu saio dessa harmonia, eu gero doença. E quando o paciente vem pra nós com uma queixa, na medicina convencional, você vai olhar pra úlcera. Nós vamos olhar pra essa queixa, mas nós vamos olhar pra pessoa. O que está por trás desse sintoma que ele está sentindo? E aí, baseado nisso, e é claro que por uma série de outros meios que a gente tem, por exemplo, na medicina chinesa, eu avalio a tua língua. E através da avaliação da tua língua, do teu pulso, eu consigo ver quais desses órgãos estão em desequilíbrio. Uau! Então, a gente consegue não só tratar, como a gente consegue prevenir. Porque a doença, muitas vezes, ali você está falando, vamos pôr na úlcera que você falou especificamente, você está falando de uma doença física. Eu já tenho uma alteração física. Sim, você tem os sintomas já, né? Físicos. Já tem os sintomas e muitas vezes já tem alteração física lá no estômago. Mas a gente pode falar também em prevenção de alterações que podem vir. Então, eu olho na tua língua, você ficou muito irritada, teu fígado está em desequilíbrio, eu posso já começar a equilibrar a energia desse fígado. E não é nada empírico, é palpável, eu tenho essa energia vital. Não é um achismo, né? Não é algo... Não tem nada de achismo, é tudo comprovado cientificamente. E nós temos os meridianos por quais passam essa energia, né? Esse fluido vital que eu posso, através da inserção de agulhas específicas, em pontos específicos, equilibrar essa energia. Que é a acupuntura. Que é a acupuntura. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho, né? Sobre as diversas práticas da medicina tradicional chinesa. E a acupuntura é uma delas. Aí você disse que, então, todos nós temos essa energia vital que, quando ela está em desequilíbrio, provoca alguma doença. E o que que provoca o desequilíbrio dessa energia? Aí você pode pensar em tudo que... Por exemplo, excesso. Excesso de atividade. Ah, a gente tem que fazer atividade física, sim. Mas em excesso, eu desequilíbrio. A falta, desequilíbrio. Uma má alimentação, eu desequilíbrio essa energia. Um sono não reparador, porque durante o sono a gente faz toda essa reparação do nosso organismo. Então, um sono não reparador. Não tomar água adequadamente. O estresse, o próprio estresse, ele desequilibra extremamente, desgasta essa energia vital. Porque a gente fala que a gente nasce com uma energia vital. Que vem lá dos rins e que vão nos mantendo ao decorrer da nossa vida. E que a partir dos 35 anos, quando você começa a ter um declínio dessa energia vital, que a gente nasceu com ela. Mas a gente também adquire a energia através dos alimentos, da água. Então, tudo isso faz com que a gente se mantenha bem ou desequilibre essa energia. Ou seja, a gente pode ir também repondo essa energia, prestando atenção aí na alimentação, na saúde mental. Exatamente. Tudo isso faz com que você se mantenha equilibrado ou não. Claro que a vida não é uma constante. Então, eu vou... Cada emoção, ela faz parte da minha vida. Então, não é que eu não posso ficar triste, nem que eu não possa ter medo, que eu não possa ter raiva. Eu posso, mas quando isso passa o equilíbrio, quando isso eu tenho uma emoção. Por exemplo, eu preciso ter medo para fugir de situações que me vão me colocar em risco. Mas quando esse medo passa do tempo que seria uma reação fisiológica normal em equilíbrio, eu começo a ter alterações como síndromes do pânico, eu começo a ter alterações como crises de ansiedade, própria depressão. Então, assim, as emoções são saudáveis, desde que elas estejam nesse ritmo equilibrado. Muito bem. Nem de mais, nem de menos. E isso as técnicas da medicina chinesa auxiliam. A gente falou de uma delas, que é a acupuntura, mas existem outras técnicas. Daqui a pouco a gente vai falar mais. E, Thais, você falou um pouquinho, eu queria que você explicasse melhor. Qual seria, basicamente, a diferença da medicina tradicional chinesa, da medicina convencional relacionada, por exemplo, ao diagnóstico e tratamento de doenças? Como é que uma faz e a outra faz? Só para a gente ter essa diferenciação em mais detalhes. Basicamente, você olha para... a medicina convencional, ela vai olhar para a doença. Então, vamos pensar numa insônia, tá? Uma insônia, você vai tratar com remédio, numa medicina convencional, certo? Você não dorme. Na medicina chinesa, essa insônia, ela pode ser interpretada de diversas formas. Que tipo de insônia você tem? Você tem dificuldade para iniciar o teu sono? Tem relação com o órgão. Você tem dificuldade, você acorda em um determinado momento da noite, você tem relação em desequilíbrio com outro órgão. Então, cada queixa e cada correlação a gente faz baseado, então, nesse olhar do todo. Além disso, eu quero saber como que está teu fígado, sua vesícula, eu vou olhar toda essa... Tudo isso faz a diferença. Então, o olhar integral é a grande diferença. É o olhar para a pessoa. Eu vou tratar a sua queixa, mas eu vou olhar para você e não só para aquilo que você está lhe expressando. Muito bem. Como é que funciona uma consulta, né? Digamos, da medicina tradicional chinesa a partir do momento que a pessoa chega ali no teu consultório? Então, ela é um pouquinho diferente da medicina convencional. As pessoas vão chegar sempre com, na maioria das vezes, com um diagnóstico físico, né? Por exemplo, se eu vou falar em doença, há uma gastrite. Então, ela chega com esse diagnóstico. Mas a gente tem muita queixa, por exemplo, de fadiga, de cansaço, de insônia, de ansiedade. A primeira coisa que eu faço é ouvir esse paciente, né? Ele vai me dizer tudo que está doendo ali, o que está incomodando. E aí, depois disso, eu vou fazer a minha avaliação, que é olhar para ele, olhar para a cor, para a pele, para o cabelo, para as coisas. Para avaliar o pulso e a língua dele. Claro que tem outras formas também, mas isso me dá um parecer de como ele está no todo. E aí, baseado nisso, e cada sessão, não existe um protocolo de atendimento. Cada sessão, cada vez que o paciente vem, ele vai se expressar de uma forma diferente. E aí, baseado na avaliação do que ele me conta e do que eu vejo, é o tratamento dele. E aí, a gente pode associar várias técnicas e não só uma técnica, uma única técnica. Tudo de acordo com o que ele me mostra naquele momento. Então, diferentemente da medicina convencional, que você vai lá, vai ser avaliada pelo seu problema físico apenas e ser... O tratamento, normalmente, é um remédio, algo do tipo, né? Você vai passar um tratamento que pode ser uma acupuntura, que pode ser um fitoterápico. É isso? Na medicina tradicional chinesa, a gente engloba. Então, acupuntura, que é a prática mais conhecida, né? Quando você fala em acupuntura, todo mundo já sabe, inserção de agulhas pelo corpo. Então, junto com a acupuntura, eu tenho a auriculoterapia, que são aquelas sementinhas na orelha, as agulhinhas que também vão trabalhar esse microsistema que é a orelha. Nós temos, por exemplo, a reflexologia, que trabalha pontos de um microsistema na sola dos pés. Nós temos a mocha terapia, que é a utilização de calor em alguns pontos. A própria dietoterapia chinesa, que é utilizar a função energética dos alimentos para equilibrar esse organismo. Então, como eu te falei, a gente tem duas energias principais, o yin e o yang, né? Uma é uma energia fria e uma energia quente. Então, o alimento também tem isso. Ele tem uma energia mais quente, mais fria. Então, de acordo com o que você se apresenta naquele momento. Todos nós somos yin, somos yang. Mas em determinados momentos a gente pode estar mais yin. Então, mais para baixo, mais inchado, com o corpo mais frio, com o metabolismo mais lento. Eu preciso de uma dieta mais quentinha, mais yang. Então, isso é a dietoterapia chinesa. É olhar para o indivíduo e baseado na função energética daquele alimento te equilibrar. A gente tem exercícios também, ticum, tai chi chuan. Então, tem várias técnicas. A própria fitoterapia chinesa, que são o uso dos chás para tratamento. Então, baseado em cada paciente, a gente consegue entender. É personalizado, né, Thaís? Exatamente. Não tem como dizer assim, olha, o mesmo tratamento que eu vou usar para você com uma queixa de insônia, eu vou usar para o outro com a mesma queixa. Porque a queixa é a mesma. Pode ser. Mas o olhar é completamente diferente, são organismos diferentes, são pessoas diferentes, né, com emoções diferentes. Sim, muito bem. Que legal. Thaís, a gente faz uma pausa agora. A gente vai para o intervalo. Você fica por aí, que daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações para você. Até já. O nosso saúde está de volta e a gente segue aqui a nossa entrevista com a Thaís Motter, que é fisioterapeuta, osteopata, acupunturista, ozonioterapeuta e esteta. Ela é especializada em medicina tradicional chinesa. Thaís, hoje um dos grandes males da humanidade é a depressão. De que forma, né, que a medicina chinesa, ela pode ajudar na prevenção ou no combate a essa doença? Quando a gente fala em medicina chinesa, nós relacionamos as emoções, né? Então, por exemplo, a depressão, ela tem uma relação com o nosso intestino. Então, intestino grosso e pulmão, a emoção é a tristeza, magos, angústias e que podem, em desequilíbrio, gerar um processo de depressão. Então, como se fala em intestino hoje, com toda essa alimentação ruim, farinhas, açúcar, né, o próprio glúten, isso tudo causa um processo inflamatório muito grande. E faz um desequilíbrio nessa relação também de produção hormonal, de produção de serotonina. Então, tudo isso gera também desequilíbrios emocionais, né? Então, a gente pode, além disso, eu posso olhar para esse paciente que está em depressão, que está extremamente medicado, na maioria das vezes, e fazer uma, auxiliar ele de forma complementar. Tanto para ir, conforme o médico for tirando esse medicamento, a gente ter uma base, que esse organismo consiga responder ao tratamento e diminuir a quantidade de medicamento. Eu não vou tirar esse medicamento, mas eu vou auxiliar nessa retirada, quando isso acontecer, porque o organismo já vai estar mais em equilíbrio. Então, eu consigo diminuir a quantidade de medicamento, né? E aí, que técnicas seriam indicadas para esse processo? Como eu te falei, é um conjunto de técnicas e personalizar. Então, eu olhando para esse paciente, a mais comum, geralmente, que as pessoas procuram é a acupuntura. E aí, a partir da acupuntura, que é aquela técnica que eu utilizo as agulhas, em pontos específicos, em linhas do meu corpo, que são os meridianos, associada à auriculoterapia, que é na orelha, associada à dietoterapia chinesa, à fitoterapia chinesa. Então, assim, é uma série de técnicas que eu posso auxiliar, tudo de acordo com cada paciente. Muito bem. Você é acupunturista, né? Para quem que essa técnica é indicada, além de ajudar aí na questão da depressão, para que outras doenças ela é indicada? A gente fala que a medicina chinesa é indicada para qualquer pessoa e para qualquer coisa. Então, desde dores emocionais, desde dores físicas, a própria dor na coluna, que tantas pessoas sentem, né? Dor nas costas. A gente tem técnicas, por exemplo, que se chama eletroacupuntura. Eu posso... Que tem um resultado muito interessante em dores físicas. Eu coloco a agulha nos pontos de dor e associo com estímulo elétrico. Então, eletroacupuntura, nós podemos intervir em qualquer tipo de queixa, porque, na verdade, eu vou sempre olhar para a pessoa. Então, independente da queixa que ela me traz, se eu não tenho um tratamento curativo, necessariamente, eu tenho um tratamento preventivo. E isso tudo em complemento, muitas vezes, com outras terapias que ele já está fazendo, né? Você explicou, né, que a acupuntura aí é a aplicação daquelas agulhas que a gente coloca em pontos específicos do corpo. Só para a gente entender um pouquinho melhor. E aí, como é que funciona a parte da colocação dessa agulha? Qual é a explicação? Você faz um estímulo elétrico no corpo e faz também com que ele possa liberar substâncias. Por exemplo, eu posso auxiliar em liberação de substâncias anti-inflamatórias, substâncias analgésicas, tudo isso de acordo com o objetivo que eu quero. Então, cada ponto tem uma função específica. E aí, baseado nesse conhecimento das funções de cada ponto, associadas à queixa que eu quero tratar, ao que eu estou vendo, aí eu faço o estímulo desses pontos. Quantos pontos ao todo no corpo? Muitos? São muitos. São muitos pontos, são em torno de 400 e poucos pontos. Uau! Mas esses, os convencionais, ainda tem os extras e tem os meridianos a mais. Então, são bastante pontos. E às vezes, demora quanto tempo para a pessoa sentir um efeito? Os resultados são rápidos, não são? Quantas sessões são necessárias? Também, obviamente, vai depender de pessoa para pessoa. Mas uma média, para a gente ter ideia. Eu geralmente coloco para o paciente assim, no mínimo, 4 a 8 sessões seguidas. O que é isso? Uma sessão por semana. Por quê? Porque quando você coloca, faz o estímulo no corpo, esse estímulo que é dado... Eu tenho uma pergunta bem interessante que as pessoas falam assim, tem remédio nessa agulha? Não tem remédio nessa agulha. A agulha faz o estímulo que o seu corpo libere esse remédio. Natural. Esse remédio natural. E aí, baseado nesse estímulo, o teu corpo vai responder. E ele vai trazendo essa resposta e levando-se ao equilíbrio. Só que isso precisa de um tempo. Então, muitas vezes eu digo assim, olha, não adianta fazer uma sessão de acupuntura. Ele é um tratamento. É um tratamento contínuo. Então, muitas vezes o paciente vem, pelo menos umas 4 sessões. Você já vê a diferença. E aí o paciente tem a opção de escolher se ele quer vir toda semana, se ele está se sentindo super bem, ele quer espaçar um pouquinho mais. Mas eu falo que acupuntura é pra vida. As pessoas que vêm, eu tenho pacientes que vêm há 12 anos, fazem acupuntura semanalmente. Espaçam, às vezes, quinzenalmente. Mas que vieram por uma queixa e que se mantém porque se sentem bem. É a prevenção. Porque se mantém se prevenindo. Então, assim, melhora o sono, melhora o intestino, melhora o cabelo, melhora a pele, melhora o humor. Então, assim, você vai trabalhando o indivíduo. Então, não... Os benefícios são muitos. São muitos. Inclusive, a gente tem um depoimento da Franciele Peruso, que é enfermeira do trabalho. Ela sofria com crises muito fortes de dor de cabeça, que, inclusive, impediam que ela trabalhasse direito. Ela tivesse uma vida com qualidade. E ela passou, então, a usar acupuntura e teve resultados incríveis. E hoje tem uma vida normal, com muita qualidade. Vamos ouvir o depoimento dela? A minha história é uma história de enxaqueca crônica. Desde os meus 18 anos, desde a minha adolescência, né? Eu tenho essas dores de cabeça com frequência. E, por muitas vezes, eu procurei um tratamento convencional, geralmente medicamentoso. Fiz muito tratamento medicamentoso, né? E aí, quando eu fiquei grávida, eu procurei outros tratamentos, né? Que não os convencionais. Até por conta da medicação, que nesse momento, né? Nesse estágio da nossa vida, a gente acaba tendo muita restrição para utilizar. E aí, eu conheci, então, um pouco da medicina chinesa, né? A medicina, na verdade, é alternativa. E aí, mais relacionada com a acupuntura. Então, junto com a sessão de acupuntura, a profissional que me atendia, ela também fazia um relaxamento e um desbloqueio, né? De toda a musculatura da cervical. Então, isso ajuda na vascularização. E aí, muito provavelmente, me ajudava a sair daquela crise, né? A acupuntura, ela veio como um tratamento alternativo. Não que eu tenha abandonado o tratamento convencional, não. Às vezes, quando eu tenho crise de enxaqueca, ainda preciso usar analgesia, alguma medicação nesse sentido. Mas ela me ajudou e muito a controlar. E a terapia alternativa, ela é um estilo de vida também. Porque você aprende a se cuidar, aprende a se olhar. E não fica tão dependente do tratamento medicamentoso. Então, hoje, a acupuntura me ajuda muito. Quando eu tenho essa crise, para sair da crise, ela é muito boa, essencial, né? E para fazer com que essas crises fiquem, pelo menos, numa frequência, que eu consiga ter uma qualidade de vida, que eu consiga trabalhar, voltar para casa, curtir a família, né? Ah, que legal, Franciele. Obrigada aí por compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Taís, a Franciele é a sua paciente. E a gente vê, então, ela hoje, basicamente, sem aquelas enxaquecas horríveis que ela tinha, fazendo acupuntura. Ou seja, as pessoas acabam utilizando esse método e usam muito menos remédios, né? Exatamente. Com esse tipo de prática, é isso? Exatamente. E ela, em específico, começou quando estava grávida. Então, realmente, não podia utilizar remédio. E a acupuntura, então, veio para dar esse auxílio, diminuir a dor e agora ela se mantém. melhor sem tanto medicamento, né? E esse é um dos benefícios das práticas da medicina chinesa, né? Exatamente. Taís, e a boa notícia é que a maioria das práticas da medicina tradicional chinesa estão aí à disposição das pessoas pelo SUS, né? Isso aí. Hoje, pelas práticas integrativas do SUS, desde 2006 as pessoas já têm acesso à acupuntura, à auriculoterapia, à diaterapia, pelo Sistema Único de Saúde. É claro que isso depende de cidade para cidade, de posto de saúde para posto de saúde. Alguns têm algumas, mas, né? Exatamente. Outros têm outras. Depende da estrutura, né? A gente vê que depende muito de qual a estrutura naquela região, qual a cultura também. E você tem visto, assim, um aumentar na procura por essas práticas integrativas, por esse tipo de medicina? Hoje a gente chama isso de medicina integrativa, né? Então, as pessoas têm vindo muito mais para se olhar, para olhar para como ela está naquele momento. Então, não só para a medicina chinesa, mas olhar para esse organismo todo. E o que ele pode fazer para que se mantenha bem, que envelheça mais saudável, que ele fique melhor durante a vida, sem tanto medicamento, e tendo uma qualidade de vida melhor. E isso inclui, uma das práticas é a medicina chinesa, esse olhar integral do todo, de como avaliar a emoção com o órgão, com a víscera. E, além disso, também a gente pode incluir toda essa prática de olhar para o que está faltando nesse corpo, o que está em excesso, o que está faltando, se está faltando algum micronutriente, se está faltando uma vitamina, um mineral, se está faltando hormônios, né? Então, tudo isso vai influenciar, e, quando você junta tudo e amarra tudo, resulta em uma qualidade de vida muito melhor e mais tranquila, mais saudável, né? Mais saúde. Mais saúde. Thais, a gente está quase encerrando aqui a nossa entrevista. Qual mensagem você deixaria aí para o nosso público? Eu acho que a principal mensagem é se olhe. Se olhe e, não importa quando, e não importa a idade, mas que comece a se olhar. Na medicina chinesa tem um ditato que é assim, você pode levar a vida 80, 20. 80% do tempo você se cuida. E para quando 20% das vezes você não conseguir fazer tudo certinho, o teu corpo vai dar conta. Vai dar conta e vai estar bem, e você vai conseguir levar. Então, eu acho que o principal é isso. Comece a se olhar no todo. Uau! Muito bem, Thais. Obrigada por ter vindo lá de Chapecora, o Oeste Catarinense, para dar essa entrevista para a gente, levar tanta informação de qualidade para você que está aí em casa. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. E assim, então, a gente vai encerrando nossa saúde de hoje. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri